Fala, beleza? Se você ativou o tema Dark do Office e tá te incomodando, o Word tá abrindo dessa forma aqui, não digo nem com as cores escuras, mas com a folha preta, com as letras brancas e, apesar de você gostar do tema Dark, gostaria que pelo menos a folha ficasse branca, não se preocupa, eu vou te mostrar hoje como fazer isso, ok? Mas, depois da vida. Certo, pessoal, antes de prosseguir, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se não fez isso, porque tudo isso é bastante importante, ajuda o entender que esse vídeo é relevante pra você e ajudar outras pessoas, ok? Também deixe de se inscrever e também compartilhar com os amigos esse vídeo te ajudar, ok? Antes de mostrar pra vocês como desativar a folha preta aqui do Word, é importante dizer que apesar de aparecer assim, na hora de imprimir, vai imprimir normal, tá? Uma folha branca com as letras pretas. Isso aqui é apenas exibição, mas se ainda assim você se sentir incomodado, é muito simples resolver. Você vai em arquivo, depois você vai em opções, aqui mesmo em geral, nessa janela que abriu, você vai correr ela todinha até o final, onde tá assim, ó, personalizar, cópia do Microsoft Office. E onde está escrito tema do Office, independente do que tiver aqui, você vai colocar nunca altere a cor da página do documento. Você clica aqui e aperta OK. Prontinho. O seu documento a voltar a ser uma grande e reluzente folha branca no seu Office, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Também peço novamente pra que você curta esse vídeo, pra ajudar ele rapidinho, compartilhe com os amigos. Também se inscreva no canal se não fez isso porque a sua inscrição me ajuda também a crescer e a trazer mais conteúdo. Deve tá aparecendo alguns vídeos pra você nesse momento, então clique em um deles pra você ficar mais um pouquinho comigo. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.